Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio especial do programa Plast TV. Meu nome é Paulo Felipe, eu sou de Belo Horizonte e para este episódio, pessoal, separei uma coisinha um pouco diferente, vai ser mais um bate-papo, é algo que o pessoal vem me pedindo há algum tempo e eu resolvi falar para vocês então, mas muita gente me pergunta sobre os meus kits, sobre a minha coleção, sobre os meus primeiros kits, quando e como eu comecei, então resolvi falar neste episódio especial um pouco sobre isso. Se você veio aqui esperando alguma montagem, não vai ter neste episódio, mas não se preocupe que daqui a pouco irei colocar aí novas montagens de novos kits e outras dicas também. Bem, espero que quem me pediu goste e quem está aqui só por acaso também goste do que eu vou mostrar, vai ser até bom para vocês verem a evolução que eu tive no kit, mas então vamos lá pessoal, não vamos perder tempo, irei mostrar para vocês alguns. anos? Bem, acho que eu nunca falei para vocês a minha idade, mas eu tenho 31 anos, é agora em 2013, quando este vídeo está sendo publicado, e pessoal, é o seguinte, não tem tanto tempo que eu pratico o plástico modelismo assim, eu acho que tem por volta de uns 8 anos, acho que 8 ou 7 anos, não tenho certeza. Então eu fiz uma coleção, eu tenho alguns kits montados, mas não são tantos assim. Um episódio não vai ser suficiente para mostrar todos, vou fazer um episódio mais curtinho e se o pessoal gostar, depois eu mostro os demais. Hoje eu separei apenas alguns aqui para mostrar para vocês. Mas vamos lá pessoal, um pouco de história de como eu comecei a montagem, como eu comecei no plástico modelismo. Desde mais novo, desde adolescente, eu já tinha visto o plástico modelismo na internet, eu acho que sim na internet, e já tinha escutado falar, mas realmente nunca tive acesso aos kits e aos materiais, e muito menos como montar. Quando eu estava na faculdade, eu vi um programa de televisão aqui de Minas, aqui de Belo Horizonte, o programa, e no programa eu estava tendo uma entrevista de um dos lojistas, que tinha uma loja aqui em Belo Horizonte, eu achei super bacana, achei que nossa, é a chance de eu começar a montar. Eu já tinha começado a trabalhar, já estava ali com estágio e tal, quando eu era mais novo eu não tinha grana, então realmente ia ficar meio complicado de começar no hobby de qualquer jeito. Mas aí eu vi essa entrevista, cheguei lá, vou lá para saber como é que é o esquema, ver o que precisa, e chegando na loja eu descobri que na loja mesmo eles tinham as oficinas de plástico modelismo, mas você tinha que comprar alguns materiais, tinha um valor mínimo que você tinha que comprar para você poder fazer essas oficinas. Então eu estava muito animado, estava achando tudo maravilhoso, aquele monte de kit, fiquei realmente encantado com o hobby. Então eu fiz a compra na loja mesmo e falei, ah vou começar a fazer essas oficinas, as oficinas eram no sábado pela manhã, então foi bem bacana, fiquei ali alguns meses tendo essas oficinas, aprendendo, e para mostrar para você já, este foi o primeiro, meu primeiro kit, o primeiro de todos. Ah, aproveitando, para vocês conseguirem ver mais em detalhe, eu vou seguir aí o que o pessoal tem pedido também, muita gente tem pedido para eu tirar fotos dos kits, nos determinadas partes do processo, para poder ver melhor. Então vamos tentar primeiro com esse vídeo, eu vou tirar as fotos e vou colocar durante o vídeo para ver se fica legal, e ficando legal eu começo a fazer isso também nas montagens dos outros kits. Mas então esse daqui pessoal, é um Hawker, um avião pós segunda guerra, mas eu não sei se na guerra do Vietnã, não sei, acho que sim, acho que ele é bem mais atual. Então foi meu primeiro kit, um escalão para 72, como de costume, eu fui recomendado lá também a começar com essa escala, e achei ele bem bacaninha, a montagem foi tranquila, comprei todo o material, fiz a montagem, emacei, lixei, só que chegou na hora da pintura, lá eles possuíam um aerógrafo para essas oficinas, disponível para as oficinas, mas acho que como todo mundo que começa no hobby, tem aquela vontade de montar em casa também, pintar em casa, então eu resolvi pintá-lo no pincel. Então eu pintei no pincel, está vendo essa parte prateada toda aqui foi pintada no pincel também. Comecei a colocar os decalques, coloquei os decalques e tal, foi bem bacana, fiz uns cortes aqui para o decalque encaixar na parte de baixo. Se não me engano, cheguei a envernizar também, mais direto da lata, só que uma coisa me deixou muito triste com esse kit, pois no sábado seguinte, que eu voltei lá para continuar na oficina, a pessoa que dava a oficina, não vou citar nomes por motivos assim, eu não cito nem, mal cito as marcas, então não vou citar nomes também nesse programa, mas a pessoa que dava as oficinas na época, quando viu que eu tinha pintado com pincel, me deu quase uma bronca, chegou assim, puxa, você não devia ter pintado com pincel, pois vai ficar as marcas como realmente ficou, mas para mim estava legal. E o que essa pessoa fez? Ela pegou uma lixa e começou a lixar a tinta, para tirar as marcas, aí eu meio sem entender, acho que assim, puxa, você vai lixar o kit, aí começou a lixar, tal, não sei o que tem lá, acabou que eu tinha, ele é um avião camuflado, não sei se nas fotos provavelmente vai dar para ver melhor, aqui talvez não esteja dando para ver legal, mas aí eu também pintei a camuflagem no pincel, pintei tudo, aí a pessoa pegou o aerógrafo, tal, tentou melhorar, mas eu já tinha colocado os decalcos, já tinham feito umas coisas assim, então não ficou legal, sabe? Ela sujou os decalcos, arranhou um pouco os decalcos, pois ela lixou, a parte de baixo ela nem chegou a lixar, foi só na parte de cima, mas isso acabou me marcando muito, eu fiquei realmente chateado com esse fato, eu cheguei, puxa vida, eu estava gostando tanto do kit, você vai e lixa, então eu acho que foi nesse momento que aconteceu um estalo, sabe? Que eu tento trazer aí para o Plast TV, que é ensinar, mas ensinar de forma que cada um monte do jeito que quiser, você tem que gostar ali do que está fazendo, você tem que estar achando divertido, então eu acho que não tem ninguém para falar se está certo ou se está errado, cada um monta do jeito que quiser, com o tempo você vai pegando a prática e vai montando kits cada vez melhores, mas se você está satisfeito com o seu primeiro, ótimo, não tem o que mudar, então isso realmente foi uma coisa que me deixou bem chateado no começo e como vocês podem ver, ele não está acabado, eu deixei esse kit inacabado quase que como uma lembrança desse meu começo, mesmo assim, foi um pouco conturbado, eu confesso que por muito pouco eu não desisti do kit, realmente foi uma coisa que eu, como eu disse, eu fiquei muito chateado e quase pensei realmente se eu iria desistir ou não do hobby, ainda bem que não desisti, eu continuei, mas depois disso na oficina mesmo eu não montei grandes coisas mais não, eu parei por aí, eu fiquei chateado com a pessoa que ministrava as oficinas e deixei esse kit sem terminar, talvez até como uma lembrança disso, lembrança que cada um tem seu ritmo, lembrança de que cada um monta da forma que quiser e como eu montei em casa, deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui que, como aconteceu no meu primeiro, foi algo que eu nunca mais esqueci, mas eu esqueci de colocar um peso na frente do avião, então meu avião empina, como ele não tem uma base, é só o avião ele, a traseira dele aqui, acaba pesando mais do que a ponta e ele acaba empinando, né, depois disso eu não cometi de novo esse erro, pois eu sempre lembrava desse avião, mas foi bacana, foi onde tudo começou e me serviu bem para, para ver como, como era o hobby e como era legal montar, né, depois disso eu acabei, passaram-se ali alguns meses, eu acabei começando a dar as oficinas na mesma loja que eu comecei a montar, né, o dono da loja me convidou ali para ministrar as oficinas, alguns meses depois, eu aceitei de bom grado e fiquei muitos anos trabalhando lá, nessa primeira loja eu acho que eu trabalhei uns dois anos, acho que os meus primeiros dois anos no hobby eu trabalhei e isso foi ótimo, né, para o meu desenvolvimento, porque além dos meus kits que eu montava, eu também tinha a oportunidade de ajudar outras pessoas a montar, mas eu também ia praticando, né, ensinando as técnicas, essas coisas eu acabava praticando para mim mesmo, então acabou que eu tive um, uma evolução rápida no hobby, foi muito bacana, depois dessa primeira loja eu ainda vim trabalhar numa outra loja, que aí eu fiquei mais tempo ainda, acho que eu fiquei, sei lá, três anos, todo sábado ministrando aulas de plástico modelismo, né, então foi bem bacana, eu sempre andei envolvido aí com essa, com esse ensino do plástico modelismo e o Plástico TV veio aí para isso também, para eu poder sair das oficinas e poder começar a mostrar para todo mundo. Este tanque que eu estou segurando aqui, pessoal, foi o primeiro tanque que eu montei, montei na mesma loja onde eu comecei o hobby, porém foi um workshop que um amigo nosso de Belo Horizonte ministrou aqui, eu era um dos alunos, né, montei o tanque, aí aqui eu já consegui aplicar um pouco mais de efeito, envelhecimento, ele ensinou como é que fazia o wash, então foi tudo bem bacana, realmente eu acho que nessa época eu ainda não estava ministrando as aulas ainda, foi bem no início, mas eu gostei bastante de montar, né, a militaria é muito gostoso de montar, desde que é dessa época assim que eu curto bastante. Este daqui é um outro modelo interessante também, que é um Stuka da Segunda Guerra, conhecido como Tank Buster, que era um avião que mergulhava atirando nos tanques assim e conseguia destruir os tanques, bem bacana, sempre curti muito ele também, e esse kit tem uma história bacana, que ele foi todo pintado, ele está bem empoeirado por sinal, um pouquinho bem empoeirado, mas ele foi todo pintado com tintas alternativas, né, eu não utilizei tintas próprias para o plástico modelismo com esse kit, eu utilizei tintas de artesanato mesmo, né, e como vocês estão vendo, aí eu gostei bastante do resultado, achei que ficou muito bom. Foi nesse kit também que eu tive minha primeira surpresa ao colocar os decalques, pois os decalques desse kit apresentaram muito silvering, né, que é quando a gente consegue ver o filme transparente dos decalques, então ficou bem feio mesmo na época, e eu fiz meio uma loucura, né, eu tinha pintado, tinha invernizado e aplicado, bem, agora não lembro se eu invernizei, bem, mas depois que eu apliquei, que apareceu esse silvering, eu fiquei chateado, né, achei, puxa vida, aconteceu isso, ficou muito feio, ficou muito, muito marcado nessas áreas verdes aqui, o de baixo não teve tanto problema assim, né, pois ele é mais inteiro esse decalque, mas esse de cima aqui ficou bem marcado, aí eu resolvi fazer uma coisa que eu vi na internet, que eu não recomendo que vocês façam, comigo deu certo, não sei se por sorte, ou se realmente, porque funciona, mas para acabar com esse silvering, eu peguei um palitinho com um pedaço de algodão na ponta, molhei no thinner e passei nas áreas que tinham o silvering, acabou sumindo, sabe, o silvering diminuiu assim muito mesmo, né, nas áreas que eu passei, eu não vejo mais, só onde realmente tem muitas, uma pontinha muito pequena, que eu não consegui passar esse cotonete com thinner, né, não passei muito, não fiquei assim raspando não, pois senão ia acabar tirando a tinta, foram uma ou duas passadas de leve, né, para resolver isso e resolver o problema, não é que resolveu, mas confesso que eu nunca precisei fazer isso novamente em nenhum outro kit, então foi minha única experiência com isso, tá, por favor tomem cuidado se vocês quiserem fazer isso, eu realmente não recomendo, porque não sei como a tinta não saiu aqui, né, mas correu tudo bem, então um kit bem legal, eu gostei de ter montado meus primeiros kits, pessoal, sempre faltava assim um pouco de lixa, né, às vezes eu, até hoje, às vezes eu emasto e eles ficam com um pouco, um pouco das marcas da massa, mas eu envelheci esse daqui legal, achei que ficou bem bacana e isso foi todo usado, tintas, né, não convencionais aí para o modelismo e o último kit que eu quero mostrar hoje para vocês, pessoal, né, para fazer um episódio até aí mais curto mesmo para a gente não se demorar tanto, é um kit que muita gente não acredita é este robô que eu montei aqui e o que muita gente não acredita é que ele é feito de papel eu sempre gostei muito de paper models né, papel modelismo se é que a gente pode chamar assim e esse daqui foi um dos primeiros kits que eu montei como de papel são kits que a gente encontra na internet para baixar de graça alguns são pagos, outros são de graça e esse robô, ele ficou tão legal que quem vê normalmente não acredita ele está um pouquinho amassado assim pelo lugar que ele estava guardado amassado não, né só no pé aqui que não está muito bom mas ele fica em pé sozinho mas quem vê não acredita né, que foi um kit de papel que eu imprimi, recortei, dobrei tal, esse daqui eu sujei um pouquinho com o Gispastel mas é muito legal o que aconteceu né, vocês eu tenho até um vídeo que eu monto um kit de papel que é a Cherry e quem não viu, veja porque é interessante mas uma coisa que me desanimou um pouco na montagem dos kits de papel foi como o papel modelismo é visto pelos modelistas no Brasil sabe, muitos deles não consideram isso daqui como parte do do modelismo em geral então já aconteceu de eu levar este kit numa convenção de plástico modelismo tá esse pode ter sido o motivo mas o kit foi negado a inscrição eu pude expô-lo né mas como curiosidade eu não pude participar do concurso nem nada e aí tem esse fato que eu falei né era uma convenção de plástico de modelismo mas fico imaginando então por que um kit em scratch scratch building que é quando o modelista pode fazer todo o kit do zero usando outros materiais como madeira metal né por que será que esses kits podem e o papel modelismo não os paper models não então isso diminuiu eu continuei gostando muito de paper models montei mais alguns mas realmente não expus eles não mais é legal eu acho que isso daqui é fenomenal pra quem quer começar no hobby e não tem tanta grana ou mesmo quem quer fazer um um programa de incentivo ao modelismo assim ou numa escola carente ou numa comunidade carente pois é muito barato e é muito simples com uma tesoura e as folhas de papel e um vidro de cola você consegue montar isso e é muito divertido né pra treinar a paciência para envolver a sociedade aí com com cultura não tô mostrando um robô mas eu já montei um avião também que eu vou mostrar depois tem as figuras que vocês podem montar também então eu acho que é muito legal sabe isso daqui pra mim acho que é um incentivo e tanto pra quem tá querendo começar e fala não tenho tanta grana assim pra investir no modelo os kits a gente sabe que tem kits baratos mas nem sempre são baratos tem vários kits muito caros então pessoal até pra quem quer começar hoje no hobby o paper model é algo que eu recomendo né tem que ter um pouco de paciência também pela impressão e e as dobras que a gente tem que fazer mas é muito divertido então se você quer incentivar alguém a começar mas talvez essa pessoa não queira gastar muita grana com o hobby os paper models podem ser a solução aí mas mas bem pessoal eu separei realmente apenas alguns kits pra mostrar pra vocês hoje né foi mais um bate-papo aí sobre como eu comecei né minha coleção não chega a ser tão grande quanto a de alguns amigos aí que já montam há 10 20 anos mas eu tenho vários kits eu separei esses kits pra mostrar pra vocês pois foram realmente alguns dos meus primeiros kits e eu achei interessante começar esse episódio especial mostrando a minha coleção com um pouquinho da minha história né depois eu vou contar mais casos aí que aconteceram ao longo dos anos também e pessoal se vocês quiserem por favor escrevam como vocês começaram no hobby né me enviem as mensagens aí falando como vocês começaram eu fico muito satisfeito quando pessoas me escrevem falando que começaram por minha causa por causa dos meus vídeos ou então que assim como eu sempre gostaram mas faltava ali um um incentivo uma pequena instrução né e ao descobrirem meus vídeos finalmente começaram ali a a montar isso foi é muito bacana pra mim eu sinto muito orgulho de todos aí que começaram que vem me chamar nas convenções pra me mostrar os kits que montaram os primeiros kits eu realmente fico muito satisfeito com isso acho muito muito legal então é isso pessoal obrigado aí desculpa se o bate-papo foi meio longo mas espero que vocês tenham gostado espero que vocês gostem aí das fotos como ficaram no decorrer do vídeo que aí se realmente tiver ficado legal nos próximos vídeos eu irei utilizar esse recurso também agradeço pela companhia pessoal você está assistindo ao Plast TV meu nome é Paulo Felipe eu sou de Belo Horizonte obrigado e um abração pessoal até a próxima e um abraço